E o risco de morrer de covid é significativamente maior para homens negros e mulheres brancas e negras do que para homens brancos no Brasil. Isso segundo um grupo de pesquisadores que analisou estatísticas oficiais sobre milhares de brasileiros mortos no ano passado por essa doença. Sobre esse assunto eu falo agora com o pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e o coordenador desse grupo de pesquisa, Ian Prats. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo aqui ao UOL News. Boa noite para o senhor. Quero entender na prática como foi feito esse levantamento. Falei um pouco aqui sobre ele e como vocês chegaram a essa conclusão. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Diego. Um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a gente nesse estudo, a gente analisou os dados do sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Essa é a única base de dados que permite a gente observar as ocupações daquelas pessoas que vieram a falecer. E analisando esses dados, a gente pôde observar, a gente fez uma série de estudos estatísticos e de exercícios estatísticos para estimar as razões de chance e observar quais são as diferenças na probabilidade de morte por COVID em relação a outras causas de morte, quando a gente diferencia os grupos de homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E o que a gente observou nessas estatísticas é que existe um padrão muito bem demarcado nas chances de mortalidade por COVID com relação a outras mortes. Esses dados são de 2020. No topo da estrutura ocupacional, no topo da pirâmide, a gente tem os homens negros morrendo muito mais do que os homens brancos. As mulheres brancas morrem menos do que os homens brancos, isso por COVID, claro. E, no caso das mulheres negras, a gente não observou uma associação estatística significante. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que a situação das mulheres negras é igual à situação dos homens brancos. Muito pelo contrário. Justamente por ser um grupo muito subrepresentado no topo do mercado de trabalho, como você tem muito poucas mulheres negras nas ocupações, nas profissões superiores, você tem muito menos morte por COVID e acaba que a gente não consegue observar resultados estatisticamente significantes nesse caso. Na base... Desculpa. Não, eu ia te perguntar se a gente tem uma relação de causa também, né? Por que chegamos a esses números? Tem a ver com a questão social, a questão de atendimento médico, de melhores condições de serem atendidos? O que explica esses números? Olha, a gente observa os dados e tenta traçar hipóteses a partir de um conhecimento acumulado para a forma como a gente sabe como as desigualdades raciais e de gênero se articulam no Brasil. Uma explicação possível para esse fator são as desigualdades de inserção laboral. A gente sabe que mesmo exercendo as mesmas ocupações, os negros têm uma inserção mais frágil no mercado de trabalho. Então, seja nas ocupações superiores, seja nas ocupações inferiores, quando eu falo as melhores ocupações, de maior rendimento, de maior instrução, ou nas ocupações na base do mercado de trabalho, que são as de menor rendimento e de menor instrução, todos os indicadores de qualidade do trabalho, como rendimento, probabilidade de formalização, condições de trabalho, de um modo geral, que acabam afetando muito as chances de contágio, a disposição ao vírus, em que medida essas pessoas estiveram mais próximas, em contato com outras pessoas ao longo da pandemia, eventualmente até a chance de ter trabalhado, de ter podido ter realizado home office ou não. Então, isso é uma das hipóteses que a gente traça para tentar explicar esse dado. Ou seja, os negros têm uma inserção mais frágil no mercado de trabalho ao longo de toda a estrutura ocupacional. Tem um segundo fator associado a isso, que são as desigualdades territoriais, socioespaciais. A gente sabe que as nossas cidades são permeadas por uma forte segregação racial no espaço e a população negra vive, na média, em maior proporção nas periferias urbanas, nos bairros mais afastados dos centros comerciais, dos locais de trabalho e tudo mais. Ou seja, são pessoas que, na média, têm que usar o transporte público, têm que pegar ônibus, têm que pegar metrô, e que, por esses motivos, também podem ter ficado mais expostos ao vírus do que a população branca. E, claro, isso tudo está permeado. Quando a gente está falando de inserção mais frágil no mercado de trabalho, de desigualdades territoriais, socioespaciais, de segregação racial, a gente está falando de um racismo estrutural que permeia as nossas relações sociais no cotidiano. Então, eu iria um pouco por essas duas possibilidades explicativas. E, por fim, a gente sabe também que existe uma desigualdade de acesso à saúde racial muito grande. Os brancos têm acesso ao serviço de saúde melhor por conta de uma questão socioeconômica. Então, essa desigualdade de acesso aos serviços de saúde acaba fechando esse círculo vicioso que faz com que as desigualdades de chance por Covid, de chance de morte por Covid, mesmo exercendo a mesma ocupação, acabe sendo maior para a população negra do que para a população branca. Infelizmente, ainda somos os mais vulneráveis diante de todo esse aspecto social e do racismo estrutural, que faz parte da nossa sociedade em todas as relações, em todos os aspectos e permeiam todas essas estatísticas, com certeza, reflexo disso. Agradeço ao senhor e ao Ian Prats por compartilhar aqui esse estudo com a gente. Espero que as autoridades avaliem esses números e pensem em como reverter pouco a pouco esse problema que, como a gente disse aqui, você bem disse, é um problema estrutural, um problema da nossa sociedade. Ian, obrigado mais uma vez. Bom trabalho para você. Obrigado, Diego. Boa noite.